Música 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 Que preguiça pegar o da vissira Música 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 Vai almoçar, Dere? Já foi, Dere, almoçar? Sim Já foi, Dere? Queimei o macarrão? Ah, vou comer um negócio Peraí, vou comer um negócio Que porra não foi Gravando? Não, vou comer uns dois Que porra não Não permite Tem dois lá Isso aqui é meu Carro do final de semana Um barco Carro do final de semana A barca, bolinho Vou deixar um Ei Ó, Dere, porra? Dá tempo ainda O meu para arrumar é rapidinho, velho O meu para arrumar é rapidinho, velho Tchau